Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a uma vida voando e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a minha maquiagem Eu vou dar essa luz aqui, que ela parece que tá boa Então fala assim, pega aí sua base, seu pó, tudo que você tem de maquiagem Eu não vou usar muita coisa, é só me acompanhar, vamos lá? Minha esponjinha, que eu vou depositar a minha base, tá? Eu vou fazer leves batidinhas assim, tá vendo gente? Ó Até ela ficar... parece que eu tô indo pra guerra, né? Eu costumo umidificar a minha esponjinha, tá bom? Porque fica melhor, fica mais pra cá Perfeito A esponjinha, ela vai ficar úmida? E deixa ela no cantinho ali Tá? Tô olhando pro timer A gente tem que começar a controlar o timer, né? Pronto Só a base, tá bom? E guarda isso aí Agora eu pego o leque da vovó Eu vou fazer assim, pra quê? Pra essa base secar E aí eu começar a usar a minha soca A base secou, tá vendo? Eu vou pegar o quê? Eu adoro usar esse conjunto aqui de cores, ó Eu vou ter esse bege, esse laranja, clarinho Um marrom e esse outro aqui Tá bom? O que que eu vou fazer? Um clarinho Eu deposito aqui, ó Gente, a sobrancelha, tá vendo? Todo clarinho Tá vendo, gente? Se você também tiver um trio Um do de sombras também tá valendo Coloquei aqui E vou colocar no interno do olho Tá vendo? Não economiza não, hein, gente? Coloca Já que agora tá cedo Eu também não vou fazer um molhão Mas, ó Muito carregado Feito? Aí agora Eu usei esse pincel Tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse outro pincel aqui E eu vou usar Esse marrom clarinho aqui, ó Que eu vou colocar aqui, ó Acima do côncavo Tá vendo? Vou fazer um Vzinho, ó Aqui e aqui, ó Ó Viu? Sempre em movimento circular Porque você fala assim Ah, movimento circular Por que que é bom movimento circular? Porque ele distribui bem, ó E um Vzinho aqui, ó Um V, assim e assim, assim Ó Viu? Feito Circula Circula pra não deixar aquela marcação Já tá ficando melhor, né? Agora Eu vou pegar o quê? Vou fazer a marcação do côncavo Gente, côncavo Veja esse ossinho aqui, ó Esse é o côncavo Prazer Andréia Uma vida falta Vou pegar aquele marrom mais escuro E vou colocar onde? No côncavo Vendo aqui, ó Ó Com leves batidinhas no meu côncavo E depois, ó Vou distribuir Puxando o vizinho Vem Ó Tá tomando forma, né? É Aí, o que eu vou fazer? Dar umas batidinhas Tá? Bem rente ao côncavo É aquele que eu acabei De mostrar pra vocês Vou pegar aquele outro pincel Vou de volta nesse marroz e o carinho vou fazer o que a fusão essas duas cores para não ficar marcado está tomando forma a gente ó feito e puxando para baixo não mas eu não mostrei marcas aqui porque a intenção é que você use o que você tem ó peguei aquela esponjinha caso tenha caído alguma coisa e faço o retinho aqui ó tá ficando olhão né ó e o esfumado vai fazer movimentos circulares tá tomando forma tá espero que essa luz esteja ajudando vocês ó eu vou pegar essa esponjinha aqui ó sabe aquele laranjinha aqui ó eu vou passar no laranjinha aqui e vou fazer aqui ó nessa partezinha para dar um chave minha amiga Denise Guedes maquiadora top ela fala assim ai enquanto a maquiagem tá pronta fica a gente não entende direito né né ficando bom né aí agora eu pego aquele carinho de novo ó né vou aqui no cantinho a minha sombra tá pronto a gente botei a luz seu laranjinha ficou o ó e quando não tinha já eu vou usar uma caneta pra gente fazer o nosso delineado como é que eu faço eu também tenho delineador mas eu vou ensinar esse aqui que ele é um grande aliado pra gente até usar antes do delineador se você quiser ó vou colocar assim ó com essa pontinha grande amiga ó coloquei 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 já ficou o nosso gatinho aqui ó apóia e puxa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vai ficar um outro olho, né? Prontinho, gente. Aí antes de passar o rímel, o que eu faço? Eu pego meu pó e já passo o pó. A Andrea esqueceu o pó. Vou buscar o pó e já volto. Busquei o pó. Antes de passar o rímel, eu pego o pó. Faço assim, circulo e vou passando. Por quê? Eu não gosto de passar o pó depois que eu passo o rímel. Pra não ter perigo de ficar um resíduo nos nossos cílios, né? Esse aqui. Tô tomando jeito já. Tô fazendo um olho só. Eu tenho olho pequeno, dá um efeito legal, né? Se você ver que ficou alguma coisa sujinha, ó. E passa. Você já marca o seu olho. Tá bom? Gente, se não tiver espuma, eu também tenho esse pincel. Tá vendo? Pra passar a base. Pode passar com a mão também, como se fosse um protetor solar. Não tem problema nenhum. Tá? Passei isso aqui. Agora eu vou passar meu blush. Eu gosto desse aqui que tem duas cores. Tá vendo? O que que eu faço? Eu giro. Tiro o excesso e passei. Giro, tiro o excesso e passei. Tá vendo? Dou umas baticadinhas aqui assim. Pra que ela fique aquela teça muito marcada, né? Aí eu venho com essa parte escurinha. Tá vendo meu pincelzinho que bonitinho? Vim com a pontinha aqui. E vou fazer o truque na lateral, bem suave do nariz, ó. Tá vendo? É do lado, tá, gente? Ó. Tá vendo? Do ladinho assim, ó. E o que sobra, eu faço aqui pra dar uma ideia de contorno. Pra marcar o maxilar. Tá vendo? Ó. Tá no chique já, né? E agora, a gente... Vou fazer o quê? Eu vou passar o rímel. Que a minha intenção... Ah, sujei. Só acontece, viu? Quando isso acontecer... Que até bom ter acontecido com vocês, né? O que que eu faço? Eu venho com o pincel, ó. Pronto. Suomei. Ó. Agora, vou passar o rímel. Que a nossa mão fica limpinha, né? Gente, eu não tenho ring light. Tô usando a luz que eu tenho aqui pra facilitar mostrar pra vocês. Tá? E tá aí. Essa é a minha maquiagem. Eu também tenho delineador. Eu uso delineador. Eu tenho pincel de delineador. Mas essa dica da pontinha da caneta pra você fazer o seu gatinho, eu acho que fica bem válido. Tá bom? Não precisa fazer aquele puxado, nada mais. Porque também até algumas empresas aéreas não deixam você fazer aquele puxadão, viu? Então, você tem que ver direitinho o que que o manual permite. E se você não voa, tá aqui uma dica de uma maquiagem suave. Usei poucas cores. Cores básicas, mas que a gente pode usar no nosso dia a dia. Ó. É? Truquezinho do nariz. Eu amo o truquezinho do nariz. Ficar com o nariz um pouquinho mais fininho. Feito? Gente, um beijo enorme pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo. Mas essa é uma maquiagem básica. Usando o que você tem. Sem você precisar gastar muito. Dá pra fazer uma maquiagem bem legal pro seu dia a dia. Um beijo enorme. Não esquece de curtir, se inscrever e divulgar com as suas amigas. Amigos que possam gostar, né? Também tem meninos que gostam de fazer maquiagem nas amigas. Tem homem que tem dom pra isso. Ai, eu tenho um amigo meu que... Nossa, ele arrasa também. Beijo, beijo, beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.